Bora, valeu Simbora? Vamos lá Eu quis ser você Não quis escutar Agora Não peça não Me faça conversa Mas eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi ter Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço Seus passos Se eu vejo Seus erros Não há nada De novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás E você diz E você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais Me abandone Já foi Puxa Dois minutos e meio de música